O programa Raul Gil, sucesso até fora do Brasil, Jota! Ele foi onde ninguém pisou ou curou Quem o mundo esqueceu Chorou lágrimas de um fiel Moveu terra e céu Entrou na história da humanidade Foi um capítulo a partir Antes e depois Princípio e fim Pedra de esquina angular Único e verdadeiro Último e primeiro Pra pagar o preço pelos meus pecados Foi traído, transpassado, crucificado Desfio-se da glória no corpo mortal Pra me fazer imortal Sua glória transcende o que é natural Seus olhos sem fogo Consumem o mal Em sua coxa está escrito Que ele é rei do Senhor dos senhores Adorai o poder de Deus Exaltai o poder de Deus Digno de Deus Digno de Deus Só ele é Só ele é Espírito Santo Faz aderir em mim A presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo, justo e fiel Absoluto, exaltado, Ele é Senhor Leão, imbatível, campeão de Judá Revelação perfeita, santo de Israel Esse é o D.L.A. Ter os férios de Deus Deixar a última e dele não há defesa Solitamente decidido, incomparável Desejado das ações, príncipe do céu Estrela da manhã, Emmanuel Amorai o Condeiro de Deus Exaltai o Condeiro de Deus Digno de abrindo, livre e desaparecendo Só Ele é, só Ele é Espírito Santo Faz aderir em mim Amorai o Condeiro de Jesus Amorai o Condeiro de Deus Exaltai o Condeiro de Deus Amorai o Condeiro de Deus Digno de abrindo, livre e desaparecendo Só Ele é Espírito Santo Ele faz aderir em mim Amorai o Condeiro de Deus Raiz e da Ciوبira de Deus Amorai o Condeiro de Jesus Amorai o Condeiro de Deus Amorai o Condeiro de Deus Aplaudindo mais uma vez, Jota. Como, tá com saudade de você, cara. Tá magrinho, bonitinho, elegante. Tá curtindo aí o sucesso ou não? Demais, demais, seu Routo.